Marcelo Rocha Monteiro, segue aqui com a gente. Queria sua avaliação, Marcelo, sobre essa decisão do candidato do republicano, Starcísio de Freitas, de não comparecer aos debates nessa reta final do segundo turno. É uma estratégia de campanha legítima, tanto quanto qualquer outra. Eu lembro que no primeiro turno, quem deixou de comparecer, por exemplo, a Sabatina, aqui na Jovem Pan News, foi exatamente o candidato Haddad. Então, esse segundo turno é um período bastante curto e o candidato faz lá, estabelece lá as suas prioridades e se limita, resolveu no caso do Starcísio, se limitar a participar de dois debates. Então, acho que é uma estratégia legítima. O importante é que, com debate ou sem debate, os candidatos continuem apresentando as suas propostas, talvez o Tarcísio considere mais eficaz e apresentar essas propostas diretamente ao eleitor de cada cidade, de cada região, onde ele comparece para visitar e para participar de comícios, etc. Repito, é uma questão da estratégia de cada um. O importante é que fiquem claras essas diferenças de visão, de concepção, em áreas como, para pegar o gancho aí da reportagem, a segurança pública, em que as concepções de combate à criminalidade não poderiam ser mais diferentes. A visão, de um lado, a visão do PT e do outro, a visão dos candidatos alinhados com o presidente Bolsonaro. É importante que essa diferença fique bem marcada. Nós já temos, por exemplo, tivemos uma manifestação do ex-presidente Lula, ainda durante o primeiro turno, ele disse que o Bolsonaro não gosta de gente, o Bolsonaro gosta de policial. Então, ficou ali clara a sua visão de que policial não é gente. Então, é importante que esse tipo de abordagem, de visão diferente, seja debatido. Então, é importante que esse tipo de abordagem é a sua visão de que policial não é gente.